A falta de consenso entre a Prefeitura Municipal de Santa Maria e a ServiSul fez com que o contrato não seja renovado depois de 23 de março. A partir desta data, uma empresa de cunho emergencial tomará a frente do projeto. A intenção nossa era renovar por mais um ano, e a Prefeitura fez uma proposta de três meses, sem reajuste de preços, sendo que a gente tinha pedido um reequilíbrio de preços, de valores, e a Prefeitura não aceitou e fez uma proposta nos três meses, continuando os mesmos valores de R$ 3,50. Aí fica totalmente inviável para nós dar prosseguimento, então a gente não aceitou. A pandemia prejudicou o restaurante, que agora só serve Marmitex no sistema Pag e Leve. Isso também nos prejudicou muito porque com o restaurante aberto, nós tínhamos a contrapartida de um suco e uma sobremesa, coisa que a gente não tem, que nos ajudava muito na parte financeira. E mais o custo das embalagens, que hoje uma embalagem custa R$ 0,50, R$ 0,54 por esse final. Então de R$ 3,00 que a gente recebe aqui já baixou para R$ 2,50. Isso também dificultou bastante a nossa atividade aqui no fornecimento de qualidade. Eclair Ferreira é cliente há uma semana e gosta do que é servido no almoço popular. Apesar de ser barato, é de qualidade e a gente se alimenta bem. E a gente sempre espera que isso aí sempre aconteça para mais pessoas que vêm aí buscar esse almoço aí. Dia 23 de março, uma nova gestora tomará a frente do restaurante. A Prefeitura Municipal de Santa Maria ainda não informou qual será a empresa. A Prefeitura Municipal de Santa Maria ainda não informou qual será a empresa.